Olá, meu nome é Isabela Torres e eu sou especialista de produto na Siemens. Nesse vídeo vamos falar sobre a solução Siemens para a correção do fator de potência. Hoje em dia, na maioria das fábricas, nós temos a presença de motores e transformadores, que também são conhecidos como cargas indutivas, ou seja, eles necessitam de um campo magnético para funcionar. Esse campo magnético é alimentado por uma potência reativa, que é uma potência que não gera trabalho, mas que é importante para manter o funcionamento desses equipamentos. Mas, apesar de importante, apesar de necessária, a potência reativa, por não ser um trabalho efetivo, pode causar grandes problemas na sua instalação elétrica. Uma das consequências de uma alta potência é um baixo fator de potência, ou seja, você pode ter problemas de sobretensão na sua instalação, problemas de sobredimensionamento dos seus equipamentos. Mas, como que a gente resolve esse problema? Para essa solução, a Siemens oferece a linha de capacitores FICAP, que são capacitores produzidos com filme de polipropileno metalizado e encapsulados em caneca de alumínio. Essa forma de produção ajuda a dissipar o calor do capacitor. Essa linha está disponível nas versões monofásicas e trifásicas, e oferecem uma potência reativa de 0,5 KVR até 36 KVR por caneca. Essa solução, ela também conta com um dispositivo de proteção interna contra possíveis riscos. E, além disso, ela tem um ciclo de vida de até 100 mil horas. Quando nós vamos chavear, conectar ou desconectar os capacitores do nosso banco, nós necessitamos de contatores específicos para isso. Por quê? Porque ao acionar a carga indutiva, acontece um acréscimo de corrente, chamado de corrente em rush, que pode chegar até 10 vezes à corrente nominal do capacitor. Por isso, os contatores que fazem esse tipo de acionamento de carga, necessitam de ter resistores de pré-carga. A Siemens oferece a linha 3MT7, que tem todas essas características necessárias para o acionamento de banco de capacitores. Esses contatores podem ser classificados com a categoria AC6B, para manobra de carga capacitiva. A nossa linha 3MT7 está disponível em cinco tamanhos diferentes, com 2,5 KVR até 75 KVR por contator. Para controlar o seu banco de capacitores e verificar os seus níveis de fatores de potência, a Siemens oferece o controlador BR6000, que é responsável por supervisionar todo o seu banco de capacitores e a sua instalação. Ele consegue medir quanto que está o seu nível e qual o valor de cada um dos seus estágios, ordenando a entrada e saída de cada um deles. Um diferencial desse produto é que ele oferece o rodízio entre os estágios. Ou seja, ele não vai acionar sempre o mesmo contator e o mesmo capacitor, mas sim alternar entre cada um deles, dividindo exatamente as horas de trabalho entre cada um. Além disso, outro fator a se levar em conta nessa solução é a presença de harmônicas na sua instalação. Caso você verifique que elas estão presentes, é necessário fazer uma análise sobre a necessidade do uso de reatores de sintonia para diminuir os efeitos dela na sua instalação. Outro fator importante a ser levado em conta nessa solução é que os capacitores devem estar sempre descarregados antes de serem reconectados novamente ao banco. Todos os capacitores têm, por norma, o tempo necessário para descarregamento. Porém, caso você necessite de um descarregamento mais rápido para o acionamento mais rápido no banco, a Siemens tem disponível os módulos de descarga rápida, que vão diminuir esse seu tempo entre chaveamento dos capacitores. Caso você queira saber mais sobre a solução Siemens para a correção do fator de potência, acesse o site que está aparecendo aqui na sua tela. Muito obrigada pela atenção e até logo! Tchau! 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 Tchau!